Mequê, Mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, Gomba, Xetequela, pego no flagra, boneca negra, diz ter tido um caso com o mesmo durante a live e cria constrangimento ao cantor, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jular você, maniga, vocês como amadores, não vai apenas se mentir que vocês são duros, vocês não são duros, vocês são uns eternos amadores, esses cantores ecos do MPLA, não, calma aí, Mequê, Mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, Gomba, Xetequela, cantor zeco do MPLA, pego no flagra, boneca negra, tiktoker, diz ter tido um caso com o cantor zeco durante a live e cria constrangimento ao cantor, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jular você, maniga, vocês se armam em soldados, Esse soldado foi ferido, mano, ferido brutalmente, tá pra ver? Tipo, fatality, aham, foi isso que aconteceu, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir pra todos vocês, já sabendo o que fazer, se inscrevam no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixem aquele like maroto, deixem aquele deslike, se você não curtiu, comente bastante, que é o meu essencial, sigam meu Instagram, sigam meu TikTok, que é muito importante, criem as vossas opiniões, que é boas e essencial, tá entendendo? É bom e essencial vocês fazerem isso, porque só se conseguiremos derrubar o Kim Jong-un, todos esses que andaram a roubar dinheiro público, esse presidente de Chetekela, o MPLA, Partido Comunista Socialista, que merece ser derrubado, urgente, tá entendendo? É basicamente isso, nós precisamos pegar a mensagem para o mundo inteiro que acima de Angola, de Angola, não só existe Deus e mais ninguém, e você que duvidar, sabe o que você vai levar, gindungo na certa, é isso mesmo, tá entendendo? Então se vocês querem divulgar suas marcas aqui na sua plataforma, façam como o Manuel Rosa diz no Corporation, a melhor, entre em contato com o Jota Privado, faça como o Manuel Rosa, a melhor do país, então se vocês mais vozes, mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba, Chetekela, cantorzeco do MPLA, é um soldado abatido, boneca negra, uma TikToker, né, diz ter tido um caso com o mesmo durante a live e cria constrangimento ao músico do MPLA. Sim, família, olha, no meio de uma live interativa sobre fidelidade versus amor próprio, o cantor, cantorzeco do MPLA, de nome Chetekela, foi surpreendido por fortes declarações de infidelidade. Uma TikToker de nome boneca negra revelou ter tido um caso amoroso com o artista no dia que antecedeu ao seu casamento. What the fuck, bro? Sim, o escândalo deixou os fãs atônitos, enquanto Chetekela tentava lidar com a situação ao vivo, né, e o Lilo Pasta News, que traz aqui a matéria, tentou entrar em contato com o cantor para prestar esclarecimento sobre o caso, porém, proferiu não falar sobre o caso, alegando que não é a altura certa. Oh my goodness! Família, não vou falar muito, vou deixar aqui o vídeo, vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem. Eu não vou reagir só porque eu já assisti, tá? Eu gosto de reagir coisa que eu não havia assistido. Eu não vou reagir por conta disso, mas eu vou deixar para vocês assistirem, ok? Muito boa noite. Boa noite, estás bem? Eu tô aqui acompanhando a tua live, Belas Palavras. Ok. Belas Palavras. Obrigada, de onde nos falas? Eu, onde que eu falo, de Luanda, não conheces o senhor? Eu cheguei a boneca, tá certo pra falar com quem? Ah, olá, boneca, como que está? Eu tô bem, tô. Ótimo. Olha, boneca, nós estamos aqui a falar de fidelidade versus amor. Eu vou acompanhar, eu vou acompanhar a fidelidade. Eu, por acaso, entrei e fiz o pedido porque queria fazer uma pergunta, não sei que ela, né? Uma presidência da minha. Vai pedir para a gente também, aqui, tá curiosa com esta pergunta, se eu não tenho coragem de fazê-lo. Você até que ela é fiel. Se eu sou fiel. Claro que eu sou fiel, amor, por quê? É fiel. Eu sou fiel, graças a Deus, sou fiel. Ai, meu Deus. Desculpa, a boneca fala de onde? De onde? De Luanda, não conhece a boneca. Não, eu posso conhecer a boneca, mas os nossos internautas talvez não conheçam a boneca. Não, eu acredito que muita gente aqui também me conhece, né? Não sei. Muita gente aqui me conhece. Eu só perguntei se ela é fiel, porque eu conheço a gente aquela e, desculpa, que fidelidade, meu irmão, não tem nada. Mas pronto, né, se tu dizes, quem sou eu para que dizer alguma coisa. É, Ivone, minha irmã, vem ver os fiel aqui. É bom. Amor deus. Desculpa. É que nós fizemos essa live para ajudarmos algumas pessoas. Não, ajudando as pessoas, mas tem que ser com verdades, não é isso. E és fiel. Sou. Não, não és fiel. Nunca foste fiel. Desculpa falar isso, não és fiel, nunca foste fiel. E você está aqui falando, achas, ah, monica, fala-nos de onde, até parece que eu não sabes de onde. Desculpa, desculpa. Muito bem. Você, vocês têm que tentar fazer live, por mais que seja figura pública, tem que ser um bocadinho honesto. E não precisa ser honesto com o internauta, porque tu não és fiel, estás a mentir que és fiel, não és fiel. Mas por que precisa ser mas que eu não sou fiel? Nunca foste fiel, gente, que aí nós dois sabemos o porquê. Nunca foste fiel. Nunca foste fiel. Nunca foste fiel. Estou a mentir? Então és fiel. Ok, se o que fazes não fiel, conforme tu comportes, és fiel. Perdão. Perdão, és muito fiel. Tem que ser assim, se deixaste de cortar a ligação da moça. Por quê? Não tem que cortar. Eu só fiz uma pergunta, ele não foi honesto e ele sabe o porquê. Porque eu conheço ele muito bem, ele tem noção há quanto tempo e que tipo de convivência tem comigo. Ele não é fiel. Nunca foi. E por isso é que ele está se encalado. O encabulado não está conseguindo falar. Não está conseguindo falar. Estou falando. Responde. Se eu estiver aqui a falar alguma coisa errada. Está se calado? Por quê? Bem, eu gostaria de pedir um especial favor que saísse da live. Porque nós estamos aqui a abordar um tema muito importante. Nós queremos ajudar. Tem que ser com sinceridade. Não pode ser, não pode ser, transparecer uma imagem que não é realidade. Eu vou pedir mais uma vez. Que amiga, que amiga feia da live. Estão a me pedir para sair da live. Que amiga estava a pedir para sair da live. Amiga. O Chetekela. Olha. Você. E a família, vocês viram o que eu tenho a dizer? Soldado abatido. Ferido com sucesso. Está entendendo? É assim. Jota privado, você é perfeito. Não. Sobre essa situação do Chetekela. Jota privado, você é perfeito. Eu não sou perfeito, mano. Mas eu quero, muito sinceramente, que os cantores do MPLA, cantorzecos, se danem. Está entendendo? Porque a moça não está errada em nenhum momento. Vocês estão querendo culpar a moça, boneca negra. Não está errada. Ela está certa. Porque quando você vem a público, tentar criar um assunto sobre fidelidade versus... Infidelidade, eu acho que é isso, se não me engano. Fidelidade versus amor próprio. Você tem que ter o mínimo de certeza que você nunca errou. Porque, mano, ainda mais você é supostamente uma pessoa conhecida no teu bairro, no teu país. Víqueria essa situação. Você está pensando que o quê? As damas mangopes estão vivas, meus irmãos. Já não estão mais ali. Engolisseco. Não estão. Vocês vão querer falar. Ah, essa boneca negra é empoderada. É não sei o que feminista. É comportamento de feminino. Não. Está errado o comportamento de Chetekela. Jota privado. Então, você não mente. Você já é o perfeito, entre outros. Não estou a querer dizer aqui isso. Eu não vou criticar uma coisa. Escuta bem aqui. Eu não vou criticar uma coisa. Não vou vir a público, abrir uma live, debater um certo assunto que eu não domino ou que eu erro constantemente. Faça esse assunto. Está a entender? Eu não vou criticar algo que eu faço. Não. Lamento dizer. Não irei fazer isso. Mas o que nós fazemos aqui. O que nós vimos aí é o quê? É simplesmente o Chetekela. O infiel. Epa, tenho pena da dama dele, velho. Um dia antes do casamento. Mas ainda a dama dele aí. O mais engraçado disso tudo. A dama dele, ao invés de vir tirar satisfação com o Chetekela, vai tirar satisfação com a boneca negra. Esse é nosso Angola, esse é nosso país. Está a entender? Ao invés de tirar satisfação com o Chetekela, vai tirar satisfação com a boneca negra. Porque, no ponto de vista da dama e de vocês todos, a boneca negra errou. Poderia ter ficado calada. Mas também tem um porém. A boneca negra, sabendo que o mesmo iria casar no dia seguinte, não podia ter se envolvido com o Chetekela. Fez porque o quis, porque assim queria. Está a entender? Agora, ela não é inocente na situação também. Não é inocente. Ela tem uma certa parte da culpa dentro dessa situação. E o Eri, então esse aqui é o meu posicionamento diante desses fatos. Chetekela erra em falar de fidelidade enquanto ele é infiel. A boneca negra entra na situação para tentar expor a situação. Mas ela não devia expor essa situação. Por quê? Porque ela sabia que o Chetekela se envolvido com o Chetekela e sabendo que o Chetekela era a noiva ou vai casar. E o Eri, é basicamente isso. É lamentável, triste. Eu quero que vocês deem suas opiniões também diante dessa situação. O Jô está privado na casa mais uma vez. One Love. E a people of, стол Street. Oi. E o Itababem. E oInterdeus GT. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí.